Oi pessoal, eu sou a Daniele Martins e tô aqui pra poder falar sobre a música que mexeu mais comigo nesse tempo de COGEDEF, né? Nessas vivências, nessa experiência, nessa degustação que é estar na COGEDEF e fazer parte desse processo. Muito difícil, porque assim, gente, tudo mexe com a gente na COGEDEF, né? Então, revirando aqui minhas memórias, eu lembrei da música Força do Bem, porque foi muito impactante e significativo quando a gente tava no palco e a gente ia cantar essa música. Quando a gente começou ali a introdução, todo mundo já começou a movimentação ali, sem ninguém falar nada, assim, já foi acontecendo, sabe? As luzes apagaram e a galera pegou o celular e ficou naquela vibe, né? Assim, socorro! E eu quase morri cantando assim, ó. Enfim, então foi muito marcante, foi delicioso. E a vibração, né, que, enfim, todo mundo vibrando ali na mesma sintonia foi incrível. Então é isso, eu vou cantar Força do Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro Quando tudo é desafio, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho se encontram neste mundo A certeza que eu sinto É o meu porto seguro Eu me cerco, eu vigio, eu me importo Eu procuro, persevero Acredito que eu transformo este mundo É na força do bem que eu me apego E caminho no poder que mantém Meu coração protegido E não há nada, nada, nada a temer Pois na força do bem É o maior poder E não há nada, nada a temer O Ouch ser